Estou me dirigindo a vocês, trabalhadores de educação, para dar uma boa notícia. Nós aprovamos em primeiro, segundo turno, redação final, e já está indo para sanção do governador, o projeto de lei complementar número 71. É aqueles que se referem aos adoecidos da Lei 100, que tinham no PLC, ou melhor, na lei complementar 38, uma garantia de que esses profissionais continuam na educação por estarem adoecidos. Como esse processo demorou com as perícias, o que nós fizemos agora, através do governador, é prorrogar até dezembro de 2019 o prazo para que se possa fazer, portanto, as perícias médicas e dar oportunidade de aposentadoria a esses profissionais de educação atingidos da Lei 100, e repito, hoje, adoecidos. Além disso, nós conseguimos aprovar três propostas importantes que me foram sugeridas e apreentadas pelo CINDIUT, através da nossa guerreira, a professora Beatriz Fiqueira, e que eu apresentei como emenda. As três foram aprovadas. Elas vão garantir que o salário desses profissionais será o mesmo salário de quando eles estavam no Estado, antes da Lei 100, nos últimos períodos. Portanto, eles terão agora o reconhecimento do mesmo salário de anteriormente, do mesmo grau, do mesmo nível, na carreira estabelecida. E também não serão punidos no caso de demora de perícia entre uma e outra. Continuarão recebendo o salário, bem como continuarão também com o direito de saúde. Então, uma vitória importante. Parabéns à diretoria do CINDIUT, parabéns aos filiados do CINDIUT, parabéns ao sindicato, e um parabéns especial à nossa querida Beatriz Fiqueira. Um grande abraço.